E aí, fi, tá bom? Eu sei que você tá assistindo esse vídeo aqui e vocês curtem raça diferente, né? Então já faz aqui de coisa, já chega já deixando muito seu like e já se inscreve no canal Porque aparentemente, hoje eu consegui uma raça bem poderosa Tá vendo só minha cara aqui, galera? E essas escamas aqui do meu lado? Rapaz do céu, hoje, gente, eu sou um Godzilla! É, estamos aqui hoje pra jogar com raças de cajus E aparentemente eu dei muita sorte, porque querendo ou não, o Godzilla é o rei dos monstros Só espero que eu também consiga vencer essa batalha aqui, né? Porque querendo ou não, eu sei que existem outras cajus bem mais poderosas do que o Godzilla Que ele tem muito trabalho pra derrotar eles, né? Mas, galera, aí que tá, mano? Eu estou aqui na minha forma base Que é uma forma meio que metade humana e metade Godzilla Ó, e agora que eu parei pra pensar aqui, galera, eu acho que eu não sou um Godzilla normal não, hein, rapaz Eu tô com esses cristais aqui meio que nos meus braços, mano Eu tô achando que, na verdade, eu sou um Godzilla espacial Que é aquele Godzilla que... é, acho que é, que veio do espaço Mas aí que tá, gente, se liga 3, 2, 1 e... Forma da morte mortífera do Godzilla Ó, e realmente, gente, é o Godzilla espacial Cara, isso aqui é bem legal, mano Mas pra quem não conhece como que funciona raças diferentes, gente Sempre tem um tema e eu não jogo sozinho Se eu apertar a tab aqui, ó, meio que no meu servidor junto comigo E tem mais dois amigos meus, que é o Johnny e também o Zayden E aí que tá, mano, eles também podem ter raças bem mais poderosas E que talvez consigam ganhar do Godzilla Mas antes da gente tentar encontrar eles e saber qual que é a raça deles Eu preciso mostrar pra vocês quais são, primeiramente, os meus poderes, tá ligado? Ó, vamos começar então aqui com o poder Arcanidem Que é o poder de radiação que o meu Godzilla aparentemente joga E, cara, parece ser forte, mano, parece ser forte Tá, por eu ser um alfa, né, querendo não, o Godzilla é um alfa, né É, eu tenho o rugido alfa Ó, aqui todas as outras criaturas cajus que não são alfas Elas conseguem meio que submeter a mim, né E tudo mais, então eu consigo mandar nelas Só que se eles forem outros alfas também Aí a gente acaba arrumando uma confusãozinha, né Porque aí alfa contra alfa tem que batalhar pra ter um território, né Bom, eu consigo soltar aqui uma rajada Isso aqui, ó, deve ser meio que do... Da espécie do Godzilla espacial Porque o Godzilla normal não consegue fazer Esse vórtex aqui Eu acho que também o Godzilla normal não consegue fazer Então também deve ser o poder do espacial Eu consigo ter a mordida aqui meio que de Godzilla E... É, eu acho que foi isso, meu parceiro Eu acho que foi todos os meus poderes É, aparentemente eu sou bem poderoso, gente Principalmente na hora que eu fico nessa forma aqui, ó Que eu ganho, querendo ou não, mais alguns corações E provavelmente vai demorar um pouquinho pra mim ser derrotado É, se bem que os outros também são poderosos assim, né Então vamos deixar de enrolação, gente E vamos procurar aqui soltando meio que vários rugidos alfas Até um dos meus amigos conseguir escutar E aparecer pra gente meio que descobrir qual é a raça deles E os poderes, fechou? Vamos lá então Se liga só, família Eu tô usando aqui meio que uma estratégia De subir num lugar mais alto E soltar o meu rugido alfa Espero que alguém consiga escutar essa parada, né Então vamos lá 3, 2, 1 Rugido alfa! Com certeza alguém vai escutar Nossa, você tá de sacanagem com a minha cara Que banho relaxante Você tá de sacanagem com a minha cara, véi Não, 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 não Ô, do Johnny! Que banhozinho, que banhozinho Dá vontade de até ficar dormindo no braço Aê, aê, aê Ô, teu esquisito! Ah, não, mano Ai, galera Tinha uma chance de eu encontrar um alfa aqui realmente, mano Eu pensei que não ia ter ninguém aqui Mas... Eu vi um miado de gato Falei assim Ah, não vou Obrigado Eu sei que eu sou bonitão, cara Não preciso me chamar de gato não Ah, porque você não tem nem rugido de alfa Você tem rugido de... Não, 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 não Não precisa Não precisa tentar mudar de assunto Eu sei que eu sou bonitão da balaxita Jhonny! Vamos aí, cara Ai! Ô, você sabe com o que você tá mexendo Você tá atirando com a minha cara? Você tá atirando com a minha cara? Toma Se mexe aí Fala que o meu rugido agora é de gatinho agora, rapaz Fala aí, vai Eu tô mexendo, cara É, porque passou o tempo, mano Ó, mas... Nada a ver, nada a ver Você é um pilantra Você também saiu com a raça de um alfa, mano Eu escolho a raça que eu vim dar, ó, meu filho Eu entrei no mundo e já fui selecionado pra essa Já que outros, né, escolheram uma raça horrível Cara, eu dei sorte, tá bom, meu parceiro? Olha aqui, ó, eu sou um calangão gigante Que poderoso, que domina os oceanos e tudo mais Por isso que eu achei que é horrível, né? Porque eu sou um dragão E o dragão manda onde? Nos céus, entendeu? Eu sei que você é meio feio Não precisa você ficar chamando de dragão, cara Ó, você é um King Dora, né? Tipo assim, você tem o título de rei Mas eu tenho o título aqui do deus dos monstros, entendeu? Então, você vai ter que comer muito arroz e feijão Pra chegar perto de mim, cara Tá, ó Calma aí, cara, calma aí, calma aí Eu não vou muito com a cara de nenhum King Dora, não Mas uma curiosidade sobre esse carinha aqui, galera O King Dora, mano, ele é conhecido como monstro zero Porque ele é meio que metade alienígena e metade caju Então, ele meio que veio É, alienígena não Eu sou um dragão Sim, cara, mas você veio Três cabeças Se eu não me engano, você é um dragão que veio da lua, sabia? É verdade, verdade Eu sou bom, eu sou bom Nem ele sabia, galera, disso aí É, mano E aí que tá, mano É por isso que ele é conhecido como monstro zero E ele dá muito trabalho Meio que pro Godzilla, mano Ou ele é de Marte, se eu não me engano Ou ele é da lua Eu não faço a mínima ideia, eu não lembro Comenta aí, gente, você sabe Mas calma aí, cara Se você é um alfa também Significa que eu já não vou com a sua cara Então a gente vai ter que batalhar Pra saber quem que é o cara mais poderoso Mas antes Não quero, não quero, não quero Ah, então muito bem Então eu sou o rei dessa parada Se você não estiver aceitando Você vem falar com o meu Godzilla aqui, ó Você tá falando que você é o rei? Exatamente, cara Você é só um largatinho de três cabeças aí, meu parceiro É só amarrar uma na outra aí, ó Você é o rei? É Você é o rei aonde? Você tá louco, rapaz Você tá mexendo com o homem aqui perigoso, você sabe Você que tá mexendo com quem você não sabe Com quem que eu não sei, rapaz Pelo amor de Deus aqui, tá Pelo amor de Deus Faz a seguinte coisa Me mostra seus poderzinhos aí de minha tigela aí Vai, vai, vai Mostra seus poderzinhos aqui Minha tigela? Exatamente Nossa, o poder dele nem chega nele Vou até chegar pra frente Pra ver se acerta aqui nele Tá, você solta uma espécie de rajada sônica Praticamente Querendo ou não, você consegue meio que controlar a tempestade Até mesmo criar a própria tempestade É, tá Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tô vendo Você sabe que é só desviar, né? É, não, não É, então Mas só tem isso Ah, mano Você sabe que foi mais difícil eu subir aí, né, cara? É o problema sério Não sei se você reparou assim, mas eu sou um godizinho, cara Eu sou meio pesadinho pra ficar subindo toda hora esse negócio aqui, rapaz Eu sou meio gordinho, cara O problema é seu, cara Tudo bem, eu dou um jeito de subir aí de novo, velho Já tô avisando, hein, cara Da próxima vez que você me jogar ali embaixo O negócio vai ficar feio pro seu lado aí Sua artista que você tava mostrando só os poderes aí É mesmo, é mesmo Vem aqui, vem aqui Mostrando o negócio Aqui na minha base a gente tem uma coisa muito da hora Quase que eu consigo te derrubar Seu safado Eu vou ficar aqui nas águas termais aqui, ó Quentinho, de boa, dinheiro Quem mandou? Tira essa bunda sujida aí, por favor Cara, que bunda suja, cara Minha cauda aqui tá limpinha, tá bom, meu parceiro? Eu passei Rexona mesmo, nunca te abandona Tá cheirosa Não adiantou muito então, não Qual foi, cara? Vai logo, termina de mostrar seus poderes Eu sou o Buxa Eu já mostrei tudo, ó Já foi tudo Esse é forte Esse daqui Tá, esse Esse daqui O que é isso? Você quer criar uma nuvenzinha? O que é isso? Você é um dragão ou você é um... O Zeus aqui? O que é isso? Ah, tudo bem Ai! Tá, eu tomei o choque Tudo bem, tudo bem Tá, eu já entendi como que funciona E eu tenho esse daqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Vem aqui perto de mim Ele me matou, mano Não, ele quer briga Ele quer briga Eu sou o rei Já tenho meu rival nessa parada aqui Tá entendendo? Ô, teu esquisito Olha só Eu sei que você tá meu rival aqui Já até meio que me jogou pra longe aqui, entendeu? Mas a gente ainda precisa encontrar o Zayden E descobrir qual que é a raça dele, entendeu? É, e você... Posso fazer uma pergunta? Depende Depende da pergunta Por que diabos a gente tá na floresta? Não me diga que a gente veio Vem o idiota Não, como assim? Você sabe que ele tá aqui? É o Kong e ele tá aqui nessa floresta Peraí, você tá me dizendo então que o Zayden Ele tem a raça do Kong? Se a gente tá na floresta e só tem nós três no mapa Ô, teu idiota! Ele poderia ser qualquer outro bicho, né? Você não sei se você sabe Mas na floresta, na floresta Vai, cara Você sabe que existe vários cajus diferentes, né? Então ele é um dinossauro, um dinossauro Ai, mãe, que maluco, que esquisito Tá vendo, gente? Por isso que eu não gosto desse Johnny aí, velho Tá vendo? Olha aí, velho Tá, ó Calma aí Certeza que ele é o Kong Certeza Certeza que ele é o Kong Tá, deixa eu ver se eu consigo encontrar isso aqui Isso aqui parece ser um lar de caju aqui, velho Meu Deus do céu, mano Você quase me matou de novo, você esquisito Você tá na minha lista negra aqui, viu? Boa que você já sabe quem é o rei Ah, tá Ah, não Isso aqui é o meia grande, ô Kong Mano, que bicho feio, velho Por que você trouxe esse bicho pra cá? Já tomou essa pedrada, velho Muito feio, velho Muito feio Calma aí, cara A gente tava te procurando aqui, velho Meu Deus do céu Você vai vestir na barriga, olha o tamanho Ó, você não pode falar isso muito não Você sabe que você tá gordinho também, né? Eu tô lá Ai, que belas... Ai, cara Calma aí, ô, esquisito Ó Calma aí, velho Calma aí, calma aí, Zé Seguinte Eu sei que você é um alfa também, mano Aliás, você também já não vai muito com a minha cara, né? Porque a última vez que eu briguei com você, ó Ó, essa forma aí não tá muito boa não Volta pra outra aí, por favor Ó, Zé Ô, Joy Na última vez que eu briguei com ele lá, rapaz Logo deu um soco no peito dele lá Que ficou até com uma cicatriz ali, tá vendo? Tinha uma vez que eu briguei com ele Joguei ele do céu Ele ficou cheio de dom Meu Deus do céu Tá, Zé Seguinte Você é o Kong Eu sei que você não tem poderes relacionados Mas Em teoria Você é um dos caras mais Na verdade Um das cajus mais fortes que existe Em questão de força bruta, né? E também de inteligência Então Tá, mostra o que você é capaz de fazer Inteligência ele é péssimo, né? Ai, que que é isso? Primeiro que eu já faço aqui, né? Eu acho que ele vem com a raça errada O bicho é bem burrinho, né? Ai, 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 ai Tá Você consegue controlar a natureza? Basicamente isso Ele jogou uma pedra na gente Você só não sabe utilizar Meio que direito dos poderes Aparentemente, né? Ah, não Você não falou isso É, eu confirmo ainda Ai, ai Eu vou na mão Ah, não, mano Você tá de sacanagem Eu já morri duas vezes Esse negócio aqui, mano Você está ferrado Na batalha, velho Os seus esquisitos Só pra deixar bem claro Aqui, agora que eu já descobri Qual que é a raça de vocês aqui Eu não quero nem mais papo Com vocês, entendeu? Vai ser a seguinte coisa A gente vai ter que ver Quem é o mais forte Que engraçado Que o protagonista daqui Tá perdendo, né? Eita Cara, mas você nunca assistiu O anime, não? Você sempre O protagonista sempre se ferra No começo Depois no final Ele fica zica do rolê Essa formação é muito feia, velho Sua cara é muito feia, velho Meu Deus do céu Tá, gente Vamos lá, então Vamos escolher o lugar digno aqui Da batalha entre cajus E descobrir realmente Quem que é o mais forte De nós três aqui, entendeu? A raça diferente Com certeza A mais forte é Quem? O Zayden é esquisito, né, mano? Até a voz dele Eu ia zoar o Johnny aqui Mas eu desisti Não era o que ele fez Essa voz É só Essa voz até que combina Com o novo rosto dele Só decepção, viu? Pelo amor de Deus Tá, olha só Eu acho que aqui no medo natureza É um lugar legal Porque aqui, mano Ninguém vai ter vantagem Eu sei que você tem vantagem no fogo Eu tenho vantagem no espaço E o Zayden tem É, o Zayden tem vantagem na natureza, né? Tudo bem É, mas tudo bem Eu tenho vantagem na água, né? Como é burro, como é burro Tá, tá Não tem problema então, meu parceiro Ó, bum Forma mais poderosa Agora, rapaz É a hora que a mãe Que o filho chora e a mãe não vê O filho chora e a mãe não vê A mãe chora e o filho vê É Vai 3, 2, 1 E vai caçar suas turmas, rapaz Tá valendo, né? Seu direito Tá maluco Tá, calma aí, calma Toma Ai, eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Calma, calma, calma Eu vou mostrar que eu sou o alvo da morte mortífera aqui Já vou chegar chegando, filho Mas você já morreu duas vezes Sim, velho Não tá valendo Não tá valendo Não tá valendo Vai pagar de bonzão Vai pagar de bonzão Já toma aí na sua cara Já fica paralisado Já toma logo uma mordida aqui também Já toma aqui, meu aqui O meu raio da morte mortífera aqui também Você Toma Beleza, beleza, beleza Oi, Kong Tá paralisado aí, cara? Acabou que eu tô E você, ó E você, ó Eu tô preso Como vocês ficam aqui, meu aqui Sabendo que eu sou o mais poderoso da morte mortífera aqui Posso utilizar aqui, ó O meu poder da morte mortífera supermacia suprema aqui pra cá Meu Deus, ferrou 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 E aí? Ah! Arregou nessa safada Arregou nessa safada Oi, qual foi, Kong? Que foi, Kong? Só com o rugido meu você já ficou paralisado E aí, do Kongs? Bora eliminar logo o Kong, né? É, então, né, do Kongs? Qual foi aí? Hein? Você não era o alfa da morte mortífera aí, cara? Eu acho que é o alfa de nada que ele tá sendo, né? Já junta os dois poderes nele que agora ele vai embora Toma Olha que bacanagem Olha que pilantragem Já toma Olha o alfa Já não gosta muito do Kongs O mais bucha já foi de base, meu parceirão Agora, Johnny, tu vai tomar logo mordidão Logo mordidão Vem, vem, vem Vem Toma Ai! Toma 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 Meu Deus Ok Toma de novo Já toma de novo Eu tô preso E agora, ó, ó, ó Toma já Já toma Agora o quê? Agora o quê? O cara fica voandinho, velho O cara fica voandinho, mano Pelo amor de Deus Ô, tu vai arregar aí, meu parceiro? Toma Então vem Então vem Então vem Então vem Toma Então vem Toma, tá difícil, hein? Nós tivemos de acertar e porque aqui tá Porque aqui tá, também, mano Meu Deus do céu Toma Toma Sem soltar, sem soltar, vai Sem soltar Ai, ferrou Ferrou Vou ter que lutar, pô, velho Vou ter que lutar Meu poder acabou, velho Meu poder acabou Toma 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 Eu usei tudo no Kong, velho Que isso? Me lasquei, me lasquei, gente Me lasquei Meu Deus do céu Adeus O cara não... Ô, louco, você não morre? Mano, eu falei que eu sou forte, cara Eu sou tanque Eu sou tanque nesse negócio aqui Tá entendendo, filho? Tá entendendo? Morre Não O céu Esquita Aê Eu sou É Mano, esse poder seu é muito OP, velho Que isso, o cara É, mas também o cara tem três pescoços, né? Um poder vacado ali Ai, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Calma aí, mas a gente só pelo menos tem uma coisa em comum aqui, ô, Johnny Eu aceito aqui o que eu perdi pra você, entendeu? Realmente o King Dora foi o vencedor desses raças diferentes Mas agora a gente pode zoar o perdedor principal Muito ruim Não vou falar nada Que isso, cara Você aposentou e criou uma feira aqui, filho? Vai vender tomate? Uma feira de maçã, filho Quer comprar o tomate? Cinco conto aqui, mano Que isso, cara Ainda faz um roubo no tomate Meu Deus do céu, velho Ai, galera Dessa vez Não deu, né? O último arrasto que a gente fez aí, velho A gente acabou meio que vencendo Mas vai ter falta, né? E agora a gente perdeu Ai, cara O cara deu sorte de conseguir a raça mais forte Mas tudo bem, família Se vocês curtiram esse vídeo E querem mais vídeos de raças diferentes Comenta aqui embaixo qual que é o próximo tema Eu tenho até algumas ideias aí Mas eu vou deixar com vocês aí também, fechou? Então comenta aí Não esquece de passar no canal dos meninos Um forte abraço E é nóis Fui, filho